Olá, o ministro do STJ, Ribeiro Dantas, negou o pedido de eliminar em que a defesa pretendia reverter a transferência para penitenciárias federais dos acusados pela morte do indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Philips. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca absolveu uma mulher que havia sido condenada injustamente a 60 anos de prisão por latrocínio contra um casal de idosos. E a terceira turma revogou a decisão de juiz que mandou afastar, ainda na maternidade, um bebê de sua mãe que desistiu de entregar a criança para adoção depois do nascimento. Você confere mais notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!